Música Estivemos reunidos em Brasília, o grupo de trabalho da Pastoral do Turismo para organizar um folder a ser lançado em todas as cidades-sédios dos Jogos da Copa Mundial mostrando o rosto bonito de um evento deste, que o Brasil é beneficiado e que possa trazer benefício para todas as pessoas, não só para quem chega, mas principalmente para a comunidade local. Também alertando a comunidade local e os próprios turistas dos riscos que um evento desse pode trazer desde a exploração do trabalho, exploração de menores, exploração sexual de menores, o tráfico, o abuso da dignidade humana, enfim, mostrando o lado positivo e negativo de um grande evento desse. Por isso, com o título a Copa do Mundo, Dignidade e Paz, este é o nosso grande objetivo para que seja realmente um evento que traga benefícios para todas as pessoas, seja para a comunidade que acolhe, como aqueles que chegam de fora para participar de um evento deste. E nós queremos que este folder seja lançado oficialmente durante a Assembleia dos Bispos em Aparecida. desejamos isso, esperamos que tenhamos esse espaço, inclusive fazendo uma celebração eucarística com este tema, orando pela Copa, pelos turistas, pelo Brasil, para que este evento não seja simplesmente um evento financeiro, mas que possa trazer benefícios para a comunidade local e para aqueles que vêm participar deste evento. Este é o nosso grande objetivo, como também queremos já, neste mesmo encontro, traçar algumas linhas para o nosso Encontro Nacional da Pastoral do Turismo, que vai acontecer em setembro de 11 a 14, em Brasília. Queremos, com este caminho, oferecer um serviço para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas principalmente para a Pastoral do Turismo, para que ela possa também cumprir com seus objetivos e, de maneira especial, dentro desses grandes eventos, como é a Copa do Mundo. Copa do Mundo, dignidade e paz!